Clube Games! Clube Games! Captain Tsubasa Dream Team! Eae? Eu sou o Vitor, e eu estou trazendo este jogo chamado Captain Tsubasa Dream Team. Se você não é familiarizado com Captain Tsubasa, é um anime barra mangá, na qual é sobre futebol. Mas se você está boiando, não se preocupe não. Pois daqui alguns dias eu vou postar um vídeo, na qual eu me aprofundo sobre a história de Captain Tsubasa. Para, se você nunca assistiu, ter interesse para assistir. E também se você não quiser assistir, pelo menos você ter conhecimento sobre eles. Acho legalzinho. Então eu vou trazer uma partida online, e também vou explicar algumas mecanismas. Só para vocês saberem o que está rolando quando estiver jogando. Mas, a primeira coisa que eu vou mostrar, é o time que eu vou usar, certo? Apresentar vocês ao time. Eu vou começar com os atacantes. O atacante central se chama Carlos Santana, usando a camisa 99. O da direita é Karl Reiss Schneider. O segundo atacante. Esses dois aqui são bem poderosos, então esses são os atacantes centrais. E o atacante de apoio, é Kojiro Ryuga. Um cara que chuta bem longe para gastar o goleiro. Porque os goleiros desse jogo aqui, são bem desgraçados. Para o meio de campo, temos John Dias. Stefan Levin. E o capitão do time, Ozora Tsubasa. Logo no centro da equipe, tem o Shuan Junggang. Ele é chinês então, não consigo pronunciar muito bem. Mas agora falando da linha de defesa, temos Jun Misuke. Camisa 14. Na direita temos Galvano. E a esquerda temos Takeshi Kishida. E o meu goleiro principal, Ricardo Espadas. Então esse é basicamente o meu time. Aqui também tem os pontos do meu time. E também temos as pessoas aqui, que eu posso substituir. O atacante Shani Richel. O atacante meio campista, Roberto Torongo. Esse cara eu nem uso, eu só deixei ele mesmo. Um cara da defesa, Makoto Soda. E meu segundo goleiro, Genzo Wakabayashi. Bem então, vou dar uma leve explicada no que vai acontecer lá no campo. Já que, como eu falei, pode ser um meio confuso. Mas basicamente, se eu tocar na tela, se eu tiver com a bola, eu passo. E se eu arrastar com o personagem, ele vai para a direção. Aí se eu entrar em um confronto, dá para eu driblar. Dá dois toques, para manter o personagem. Ou dá para eu passar a bola ou chutar. Aí vai ter os status do outro oponente. E aí quem tiver os status maiores vai conseguir realizar a ação. E se for eu tentando pegar a bola, vou poder dar uma rasteira. Vou poder interceptar o passe dele. Ou bloquear se ele for chutar. E no goleiro, eu vou ter a opção de pegar. Ou de socar a bola. E daí esse jogo também tem especiais. As de Satu Zaza. Que é basicamente uma ação. Tipo, você chutar ou você driblar ou alguma coisa parecida. Só que bem mais poderosa e com uma animação bonitinha. Então, depois que eu expliquei agora. Finalmente, vamos para a partida, né? E tomara que também não fique confuso, tá? Tomara mesmo. Então, vamos lá. Eu começo com a bola? E aí? Vamos lá, leve. O Schneider pegou a bola, hein? Tá legal isso. O base é bem forte. Mas dá para o Schneider passar. E que? Schneider. Não. Não. Ele pegou a bola. Não. 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 E... Não. Mas vai Santana, rasteira nele! Droga! Droga, o Chia não pegou! Droga, o Chia não pegou! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Nani? Vamos lá! Achou que pode passar? O goleiro é bom! Ok, ok! O cara pode passar, mas provavelmente o cara nunca vai pensar que eu vou chutar daqui! Então vai Yuga! Junta com toda a sua força! Droga, ele perdeu a força! Eu não vou perder! Para que me dê! Tem alguma coisa que já tem que entrar aqui? Tem alguma coisa que já tem que machucar? E eu trouxe ele de boa! o que é isso aqui pega a mão de Tsubasa Droga Porque ele passou, eu não sei Ah, ele vai fazer aqui de novo Vai lá goleiro, defende NANI Exatamente o que você faz Ele marcou Que droga Tá bom Tá bom Infelizmente eu teria que trocar de alguns jogadores Substituir eles Mas vamos O Riku conseguiu chutar, foi o Hyuga Ele substituiu o meio campista dele Logo, capitão, logo Caramba Tá bom mina Let's go Vai lá Schneider Droga Droga Vamos Vamos usar poder máximo Vai lá Tsubasa Roberto Tantana Roberto Tantana Apartes Bom, a gente O Hiki é San Toma Falta com toda sua força Logo fora da área Mas gente Eu não pensei que ele ia conseguir pegar a bola Ih, travou Se basta correndo para o infinito de além Ah, Snyder Quinta pegar a bola dele Ah, isso não é bom Droga, não pegou Takeshi Ateira negra de novo Droga Droga Defende essa bola Espada Levine Passa pro Snyder Droga Droga Tá muito estresse Olha os espaços desse cara E daqui Vai, Snyder Com toda sua força Com toda sua força Pô caramba Pô caramba Nunca queria conseguir para isso E aí E aí E aí E aí E aí Roberto 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 O que você tá fazendo? E aí 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 Acabou E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá E aí Muita E aí Os Onde Os Ma Nó Legenda Adriana Zanotto